Nilced Soares de Magalhães, conhecida como Glória Menezes. Nasceu em Pelotas, dia 19 de outubro de 1934. Glória é uma atriz brasileira. Ao longo da carreira na televisão e no cinema, recebeu quatro troféus imprensa, um prêmio APCA e um Mbembe, entre outros. Em 2004 foi laureada com o troféu Mário Lago pelo seu conjunto da obra. Foi casada durante 59 anos com o ator Tarcísio Meira, um dos casamentos mais duradouros da televisão brasileira, até a morte de Tarcísio em agosto de 2021. Biografia. Aos seis anos mudou para São Paulo com a família, onde cursou a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo e montou um grupo de teatro chamado Jovens Independentes. Sua carreira profissional teve início na TV Tupi de São Paulo, em 1959, na novela Um Lugar ao Sol, sob direção de Dionísio Azevedo. Em 1961, atuou da radionovela Uma Pires Camargo, onde conheceu Tarcísio Meira. Em 1962 começaram a namorar. No mesmo ano, já casada com Tarcísio, participou do filme O Pagador de Promessas ao lado de Leonardo Vilar e Anselmo Duarte. Em 1963, ao lado de Tarcísio Meira, protagonizou a primeira novela diária da televisão brasileira, 2, 5.499 Ocupado, transmitida pela TV Excelsior. Considerada uma das principais atrizes da televisão brasileira, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória na TV, como a mulher de muitas personalidades Maria de Lara, Diana e Márcia em Irmãos Coragem, 1970, a mulher do povo Ana Preta em Pai-Herói, 1979, ambas de Janete Clair, as românticas Jordana em Jogo da Vida, 1981, e Roberta Leone em Guerra dos Sexos, 1983, a vilã Laurinha de Albuquerque Figueroa em Rainha da Sucata, 1990, a divertida Bárbara Buena em Deus nos Acuda, 1992, e Marta em Torre de Babel, 1998, todas do autor Sílvio de Abreu, a ambiciosa Tereza Fraga Dantas de Corpo a Corpo, 1984, de Gilberto Braga, a brega Rosemary da Silva em Brega e Chique, 1987, de Cassiano Gabos Mendes, a aristocrata baronesa de bom sucesso, Laura Correia de Andrade e Couto, em Senhora do Destino, de Agnaldo Silva, a milionária Irene Fontini em A Favorita, 2008, de João Emanuel Carneiro e a divertida Sociolite Setelinha Alcântara, em Totalmente Demais, de Rosane, Isvartman e Paulo Al, Vida Pessoal. O nome verdadeiro de Glória Menezes é Nilcedes, resultado da junção dos nomes de seu pai, José Nilo, e de sua mãe, Mercedes. Glória foi casada com o ator Tarcísio Meira desde 1962, um dos casamentos mais duradouros entre atores no Brasil. Dessa união nasceu também ator Tarcísio Filho, único filho do casal. Glória tem outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia, de um casamento anterior, arranjado pela família quando ela tinha 18 anos com um primo. Esse casamento já havia terminado quando Glória e Tarcísio se conheceram, em 1961. Glória e Tarcísio tiveram seus contratos encerrados com a Rede Globo em 11 de setembro 2020, depois de 52 anos na emissora, e se aposentaram. O último trabalho de Glória na Globo havia sido na novela Totalmente Demais, em 2015. Após a aposentadoria, o casal passou a morar em uma fazenda de criação de gado e plantações em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O casal já estava vivendo na propriedade durante a quarentena, por conta da pandemia de Covid-19. Em 16 de março de 2021, receberam a segunda dose da vacina, contra a Covid-19 em Porto Feliz. A primeira dose havia sido aplicada em 16 de fevereiro, também no município. Em 6 de agosto foram internados no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Após confirmação do diagnóstico de Covid-19. Segundo o boletim do hospital, divulgado em 10 de agosto, a atriz encontrava-se no quarto em processo de remoção do oxigênio nasal. Ela recebeu alta em 16 de agosto, quatro dias após a morte do marido, que faleceu por complicações da doença. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto